11 horas e 25 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos com notícias de polícia? A gente vai trazer? Vamos trazer notícias de polícia, Ingrid Formoso? Não ainda? Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer informações sobre o dia 27 de dezembro, que vai ficar aqui marcado nas memórias de todos os manauenses e nas memórias de todos os amazonenses. A gente teve um dia extremamente difícil por causa da forte chuva que caiu na cidade. Mas a gente precisa trazer outras informações para você que está acompanhando o programa e a gente vai trazer o destaque de polícia. O corpo de um homem foi encontrado embaixo do porto da polícia federal, no centro de Manaus, na manhã desta quarta-feira, na manhã de hoje. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva, aqui na tela. O corpo foi encontrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira por um morador de rua que catava latinhas embaixo de uma área de difícil acesso do porto da polícia federal, aqui no centro da capital. O homem acionou a corporação do corpo de bombeiros aqui do pelotão fluvial. Peguei minha equipe, que está saindo de serviço, e fomos até lá averiguar a situação. E realmente nos deparamos com o corpo lá e em seguida acionamos o nosso sistema no CIOPES para que acionasse o ML, a perícia, para verificar a situação no local. Segundo a polícia, o homem aparenta ter em média 35 anos de idade. Ele não foi identificado, mas estava com a cabeça ensanguentada. Bem chegamos lá no local, ele estava com a parte direita do corpo queimada, não muito queimada, não carbonizada, só um pouco dilacerada devido à queimadura e o rosto totalmente ensanguentado, ficando assim difícil até a identificação dele. Porém, a polícia civil informou que ainda não é possível saber se o homem foi assassinado ou morreu vítima de algum acidente aqui embaixo do porto. Ele tinha um sangramento que aparentemente saía do ouvido, então muitas causas de morte podem sangrar o ouvido, então não tem como a gente determinar por enquanto. Só a partir do laudo? É, só o IML para poder dizer qual foi o motivo da morte. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal e o caso deve ser acompanhado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas é estranho se dizer que o rosto dele estava todo ensanguentado, né? O delegado foi muito cauteloso ao fazer já conjecturas, já fazer algum tipo de especulação com relação à causa da morte desse homem, que foi encontrado embaixo de um posto da Polícia Federal no porto da cidade, no centro de Manaus. Você está acompanhando aí imagens do momento em que agentes do Corpo de Bombeiros fazem o resgate desse corpo. Quem encontrou o corpo foi um catador de latinha. E a gente está trazendo para você aí, foi na madrugada, olha, na madrugada aí, na manhã de hoje, né? Essa parte aí está escura porque é um local meio fechado, mas você está acompanhando o exato momento em que o Corpo de Bombeiros e policiais civis também fizeram levantamento aí, fizeram a busca desse corpo. Mas a gente vai acompanhar o caso e a polícia segue as investigações para tentar saber se esse aí é um caso de morte morrida ou de morte matada, como se diz, né? Se ele foi assassinado ou se ele morreu de causas naturais. Porque como o delegado muito bem o disse, ele verificou que tinha sangue no ouvido. E tem uma série de doenças que podem ocasionar sangramento no ouvido ou também pancadas, traumatismos na cabeça. E isso tudo leva à morte também. 11h29, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos mudar de assunto. Dá uma amenizada aí, Ricardinho, porque hoje o dia vai ser difícil também. Tão difícil quanto ontem. A gente vai acompanhar o drama das famílias que estão passando por toda essa tragédia que aconteceu ontem na cidade. E hoje não foi diferente, a gente vai trazer aí como é que está o acompanhamento das autoridades públicas para essas famílias, para atender essas famílias. Mas enquanto isso, a gente vai de dica. Vem aqui comigo, vem. Gente, olha só, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido é o dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? A varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associei o varicel comprimidos ao varicel creme. Esse aqui, olha. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Me dá o horário aqui, por favor. São 11 horas e 31 minutos. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer ainda hoje, nessa edição do programa da comunidade, uma série de manifestações que aconteceram na cidade, em razão do apalo todo que aconteceu em Manaus, em razão das pessoas desabrigadas, em razão de todos aqueles acontecimentos que deixaram todos nós aqui muito preocupados. Mas agora a gente fala de manifestação, mas de outro tipo de manifestação. Uma manifestação que já tem um tempinho que a gente não menciona aqui no programa, mas que não deixa de acontecer. Manifestação por falta d'água. São 11 horas e 31 minutos. Ontem eu falei rapidamente sobre a falta d'água no Petrópolis, na zona sul da cidade. Você está acompanhando agora que moradores lá da zona sul da cidade, lá do bairro de Petrópolis, que fica aqui próximo, inclusive, aqui à TV, eles fizeram uma manifestação porque já estão há pelo menos seis meses com constantes faltas de água. Eles atearam fogo em pneus, fecharam a rua onde eles estavam e foi feito um abaixo-assinado pelos moradores para encaminharem a Manaus Ambiental. Só quem não sente na pele, de perto, essa falta d'água é quem mora ali no Petrópolis e tem caixa d'água. A gente está acompanhando imagens enviadas pelos próprios moradores do Petrópolis pelo nosso WhatsApp, o 99153-7959, que já estão de saco cheio. E não é cheio de água, não. É cheio de ar. Porque não aguentam mais as constantes faltas d'água. E nesse período de festas, tem um monte de gente em casa, tem um monte de louça para lavar. É uma dor de cabeça. E as pessoas estão tendo que passar por isso. A gente pede a quem estiver acompanhando o programa lá da Manaus Ambiental. Quem estiver assistindo o programa lá na Manaus Ambiental, que entre em contato conosco e nos explique o que é que está acontecendo. Ontem eu falei rapidamente da situação lá do bairro de Petrópolis, até porque a Luana Lima, que é a nossa produtora aqui da nossa redação, mora lá e está sentindo essa situação toda lá no bairro de Petrópolis, na zona sul da cidade. E a gente está acompanhando agora uma manifestação, porque parece que os moradores só são ouvidos quando eles vão à rua reclamar. Porque enquanto eles estiverem falando só e se lamentando, parece que não tem, né, não tem nenhuma providência tomada, os órgãos públicos não se coçam, não fazem nada. Mas, quando começa a parar o trânsito, interromper a atividade de outras pessoas, principalmente o transporte coletivo, que a gente está vendo aí, e começam a gritar e se espernear, aí parece que alguém escuta. é isso que acontece. E a gente está acompanhando aí, mais uma vez, mais uma reclamação lá dos moradores do Petrópolis, que reclamam falta de água. Zona sul. Qual é o problema? Porque lá para a zona leste, zona norte, eles dizem que não tem força para a água chegar até lá. E aqui na zona sul? É o quê? O que é que está acontecendo? É uma obra? É um serviço? Não pode atrapalhar a vida de quem está, precisa tomar banho, precisa se arrumar, precisa limpar a casa, precisa lavar louça. Qualquer tipo de obra tem que ser menos gravosa possível às pessoas. Se for isso. E se não for, o que é? Aqui a gente está ouvindo aqui as pessoas reclamarem que tem pelo menos seis meses que elas enfrentam essa dificuldade. E essa manifestação foi na Avenida Bernardo Miquilis. Está aí, ó. Tocaram fogo nos pneus, aí sobe logo aquela fumaça preta, todo mundo se coça, todo mundo se aborrece, né? Para o trânsito, aí vem a polícia, já desloca logo uma viatura que podia estar fazendo a segurança para poder conter ali a revolta da população. E aí você que está acompanhando as imagens aí está vendo todo esse conflito causado mais uma vez por falta de água. Quero ver quando que eu vou parar e dar a notícia de falta de água aqui no programa da comunidade. São 11 horas e 35 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está acompanhando aqui esse dia complicado, um dia que está trazendo muita preocupação, um dia que a gente não deixa de pensar nas famílias que estão desabrigadas nesse momento, famílias que perderam suas casas ontem. E ainda no programa de hoje a gente vai trazer informações dos órgãos públicos e de como eles estão atendendo esse trabalho conjunto que está sendo realizado pela SEMASD, pela CPRM, que está fazendo um novo levantamento, atualizando essas informações de áreas de risco. Nesse momento o diretor está me dizendo que a SEMASD e a Defesa Civil estão na Colônia Antônio Aleixo. Então tudo isso a gente vai acompanhar e vai trazer para você que está aí do outro lado. Mas são 11 horas e 36 minutos. Vamos falar aí da festa que vai chegar agora sábado, que é a festa de fim de ano, a virada do ano, o Réveillon. E a Secretaria de Segurança Pública falou hoje de manhã sobre essa reunião de avaliação das ações, o plano de segurança para poder fazer com que nós tenhamos uma festa de ano novo, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma lesão, com segurança no trânsito, com segurança às pessoas. E tudo isso a gente vai trazer agora. São 11 horas e 36 minutos. Quem é que foi lá, diretor? Foi o Fred? Juscelio Pávio foi lá cedo para acompanhar e vai trazer as informações aqui na tela. Juscelio. 2.300 pessoas vão trabalhar nas festas de Réveillon em Manaus. O esquema de segurança vai ser o mesmo usado durante a Copa do Mundo e a Olimpíada. É uma operação típica de grandes eventos. É uma operação integrada em que cada parcela, cada órgão que serve à sociedade nesses momentos vai emprestar os seus recursos para que a gente possa uní-los de maneira integrada. Vamos estar utilizando o nosso Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, toda a potencialidade de radiocomunicação, internet e os tablets, inclusive, que também estarão sendo utilizados para a transmissão de algumas imagens. A radiocomunicação permite o acesso à informação das pessoas que estarão trabalhando no terreno com seus representantes aqui na nossa base. Só policiais militares vão ser 2 mil nos quatro locais de festas. Ponta Negra, Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Orla do Amarelinho, no Educandos e no Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Dizer que a Polícia Militar está preparada para os quatro pontos de evento, não esquecendo do perímetro de segurança, onde nós ainda estaríamos mantendo cerca de 700 policiais no segundo turno e 630 policiais no primeiro turno. Na Ponta Negra, que deve receber o maior número de pessoas, mais de 200 mil, um esquema especial de trânsito será montado e mais ônibus do transporte público vão ser oferecidos para aquela área. Nós recomendamos, principalmente para quem vai em direção à Ponta Negra, que vai para as festividades, para ouvir a queima de fogos, que cheguem cedo, que vai de transporte coletivo, que utiliza o táxi para que você possa chegar com segurança e tranquilidade na área da Ponta Negra. 270 mil pessoas são esperadas nos quatro locais de festas na noite deste sábado para domingo. Ano passado, a gente esteve aproximadamente juntando os três pontos em torno de 200 mil pessoas e esse ano a nossa expectativa é ter mais de 270 mil pessoas. A gente tem atrações muito fortes, como Israel Novaes, Rabo de Vaca, além das atrações locais como Zezinho Correia, Márcia Siqueira, entre tantas outras que são a cena local da cidade de Manaus. Olha aí, está vendo? Isso é importante porque traz aquela sensação de segurança. Eu acho que todos nós que vivemos aqui na nossa cidade, a gente quer isso. Todo cidadão que vive em qualquer cidade, que vive em qualquer estado, quer isso, quer essa sensação de segurança e eu não tenho dúvida que essa ação, esse plano integrado de segurança, que já foi aí um exemplo, que é exemplo para todo o Brasil, é exemplo para o mundo inteiro que já deu muito certo nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, vai mais uma vez dar muito certo no Réveillon também. São 11 horas e 39 minutos, a gente aproveita esse assunto, nós estamos falando de integração e a gente vai conversar agora com o Wilton no Segurança Agora. E a gente estava aqui vendo a reportagem aqui desse esquema de segurança, né, Wilton? Bom dia, antes de mais nada. Bom dia, Márcia. E ele disse para a gente, para mim agora aqui, que o troféu, inclusive esse ano, vai ter o nome de Troféu Integração, justamente por causa dessa conversa que as nossas polícias conseguem ter e conseguem concatenar essas ideias todas para fazer uma segurança muito mais eficiente, né, Wilton? Verdade. Bom dia, bom dia a todos. É uma honra estar com a madrinha da segurança, né? Olha, com a diva, né, da segurança. Márcia, você falou muito bem essa matéria de estudo. Nós somos modelo hoje para o Brasil, inclusive o governo americano que vai aportar verbas, estou dando com exclusividade, para a segurança, virar convênio também para a segurança, devido a essa integração. Só para ter uma ideia, o Amazonas é o único estado onde você tem no mesmo espaço geográfico, mesmo espaço geográfico, a polícia civil e a polícia militar. Diversos colegas da imprensa continuam errando chamando a delegacia de DIP, não é? O DIP é um complexo, distrito integrado de polícia, só existe no Amazonas. E lá você tem um jovem oficial comandando a SICOM e você tem um jovem delegado comandando a delegacia. Então no primeiro DIP você tem a primeira delegacia de polícia e a primeira SICOM. Está aí o sucesso dessa integração, você verificou que até o nosso amigo do Manaus Trans estão integrados no sistema. Agora, todos os dias, toda quarta e sexta-feira, ele está vindo aqui justamente para trazer aí como é que vai ser o troféu segurança agora que vai acontecer no dia 27 de janeiro. e hoje ele vai falar sobre os cães que estão aqui no nosso centro de treinamento integrado, que é o centro de treinamento dos cães adestrados para justamente fazer buscas e ajudar a polícia nas investigações. É verdade. O sétimo Oscar da segurança e da cidadania esse ano leva o nome de integração justamente por esse sucesso. Não é fácil não, são 20% de redução nos crimes violentos, letais e intencionais que você vê ali. 5% foi o que o governo federal deu como meta. Nós vamos fechar quatro vezes mais. Então, dentre esses ganhadores, dia 27 de janeiro e este ano, com apoio total do grupo Ramanevo de comunicação, com a presença do ministro da Justiça, nós teremos, hoje vamos apresentar umas três. Inclusive, antes de eu entrar agora, eu liguei para o comandante, ele não sabia, que é o capitão Padilha, que é o comandante da companhia independente de cães, que é a nossa CIA Cães da Polícia Militar do Estado do Mano, que existe, olha aí, existe desde 2011. Existe desde 2005. É importantíssimo na busca de explosivos, de drogas, de desaparecidos, ou seja, é multi, multi-operacional. Olha só o carinho como os policiais tratam os cães e essa integração. Portanto, a companhia de cães da Polícia Militar estará nos 7h. Sendo homenageada. E mande um abraço que as suas fãs estão assistindo lá no CPE. Um grande beijo! Capitão Padilha e todos os comandantes estão assistindo. Ele soube agora há pouco. Soube agora, está todo mundo assistindo o programa do Mano, mas peixe o coração explodir para todo mundo. Para todos vocês que fazem esse trabalho exemplar e dão muito testemunho de competência aqui na nossa cidade. Uma outra premiação também é a delegada... A delegada, doutora Débora Mafra. Que não é fácil. Se já é difícil aqui na delegacia número 1, ali no centro, ali no Valdorado, você imagina, você trabalhar lá na Zona Leste, e ela dá uma competência, e lá o negro chega e fala baixinho. Então você da Zona Leste já conhece a fera aí, né? Você que gosta de bater em mulher, você gosta de maltratar a sua irmã, você sabe, quando cai na mão da doutora Débora Matos, é xadrez, não tem acordo. Aí não tem conversa. Ela mandou fazer uma barra de ferro enorme, assim, primeiro coloca na algema logo, o cara fica logo calminho. Ficar logo calminho, não ficar querendo quebrar nada na delegacia, não, né? Muito competente, e ela também está assistindo agora, soube agora também. Delegada Débora Matos. Escolhida a melhor delegada do ano. Parabéns à delegada, e a gente também tem um investigador da Polícia Civil, que o diretor estava me dizendo, é o Edlei Rodrigues, conhecido como Fopó. Fopó, se você falar Edlei Rodrigues, a correspondência não chega. E ele é coordenador do Grupo Fera, né? Coordenador do Grupo Fera, já está há 8 anos no grupo, fez curso na Suad, fez curso na Coreia, no Rio de Janeiro, naquele, tirotei lá no Morro. Não é fácil, ó, Popó. É faixa preta, um excelente atirador, comportado, disciplinado, 24 horas de posição. Esse aí é o que fala, pede para sair número 2. Não, esse aí não é brincadeira, ele coordenou o primeiro curso de operações especiais do Fera aqui, feito aqui. Começaram cento e tantos, terminaram quantos? Doze. Doze? É, 10% passa no curso do Fera. Muitos choices são os nossos três de hoje. Popó é uma fera, uma fera. Os Fera estão ligados lá. Vou mandar beijo, Peixinho, Coração Esplode, para o Popó também. Como é o nome dele? Popó. Edilei? Edilei. Aí falaram tanto que era Popó. Edilei Rodrigues, conhecido carinhosamente entre os seus, entre a gente aqui, como Popó. Um beijo, Peixinho, Coração Esplode. Ele não corre o diretor dizendo para mim aqui que ele não come mel, ele borde a abelha. É, o diretor sabe de tudo. Ele mastiga a abelha, ele mastiga a abelha todinha. Curso de Operações Especiais, sobrevivência, inclusive com a Sua Samara, o diretor está por dentro. Lá com a minha abelha mesmo. Lá na selva não tem negócio de levar quentinha, não. Lá o negócio é sério. É sério, né, Hilton? E eu trago aqui, para a gente finalizar, um abraço do Dr. Sérgio Fontes, que na sexta-feira já gravou um especial para trazer, para apresentar. Ele agradece todo o apoio e pediu para que falasse. E aqueles fake, né, andaram distribuindo, dizendo que foi ele. Então, ele já fez a nota, mas vai aqui o nosso comentário. Dr. Sérgio, escolheu a profissão, já veio das Forças Armadas, é filho de militar, estudou em colégio militar. Tem todos os cursos que vocês, bandidos, imaginarem, na Suat, no DER, Israel. Então, esse negócio de cara feia, cartinha, fake, família dessa, família daquela, essas sopinhas de letra, eu não falo o nome, que é para não divulgar. Eu faço até um apelo aos colegas, não divulgo os nomes, eu chamo de sopa de letrinha. É um bando de desocupados, e lá ninguém tem medo de cara feia. Então, um aviso para vocês, vocês estão perdendo o tempo de vocês, muito pelo contrário. Com essas cartas, essas ameaças, o grupo se fortaleceu mais, todo o sistema de segurança recebeu o apoio total das Forças Armadas, então não adianta ficar perdendo o tempo de vocês. Utilize a internet, como bem você disse, para outras coisas. Esse é o recado do Dr. Sérgio e do sistema de segurança pública, porque lá o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Obrigada, Ailton. Um grande prazer receber você aqui sempre. Prazer, sempre nosso. E sexta-feira tem mais, né? Tem mais, tem mais novidades. Tá bom, estamos sempre às horas, 24 horas. E para a Amadinha, até sexta. Muito obrigada. Você fica aqui com a gente, que a gente vai para o intervalo com as imagens dos homenageados no Oscar da Imprensa, no Oscar da Segurança. Oscar da Imprensa, olha. Oscar da Segurança, que vai ser no dia 27 de janeiro. A gente está mostrando aí em doses homeopáticas, quem são os grandes homenageados no troféu Integração desse ano do Oscar da Segurança. A gente vai e volta já já. Não sai daí, não. A gente vai e volta já. Obrigada. 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 Obrigada.